Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O Jornal da Gazeta recebe o governador Geraldo Alckmin para uma análise do cenário político nacional, perspectivas de superação da crise e as expectativas eleitorais futuras. Muito obrigada, governador, por estar conosco. Eu quero começar exatamente com essa notícia que o Jornal da Gazeta acaba de dar sobre esse acordo do governo do Estado com essa multinacional Austin, um perdão de uma dívida de 116 milhões, numa época em que nós sabemos que a queda de arrecadação, que o governo luta com dificuldades em função da crise econômica do país, até o Ministério Público quer saber a troco do que essa generosidade. E eu quero ouvir do senhor se esse tipo de ação para o cidadão comum, parece contraditória. Existe aí uma contradição? Olha, Maria Lídia, quero cumprimentá-la, cumprimentar os telespectadores do Jornal da Gazeta e até importante sua pergunta para esclarecer. Não foi feito nem no meu mandato, então estou absolutamente até à vontade para defender isto. Isso foi feito no mandato anterior, uma licitação internacional com financiamento do Banco Mundial para o chamado CBTC. O CBTC tem duas vantagens. Hoje, a distância entre um trem e outro do metrô é em torno de 150 segundos. Você vai poder reduzir para 85 segundos. Então, naqueles horários de pico, você vai ter intervalo menor e poder transportar muito mais pessoas. E reduz muito o consumo de energia, porque deixa de ser manual para ser automático. E a razão do perdão da dívida? Não, não havia dívida. O que aconteceu? Houve um litígio nesse contrato. O contrato, como é licitação internacional e financiamento do Banco Mundial, não tem disputa judicial. É sempre Câmara Arbitral. Então, você sempre tem uma Câmara Internacional de Arbitragem. O metrô tocou uma multa de 10%, que seria em torno de 78 milhões, um contrato de 780 milhões. E a empresa pedia um reequilíbrio do contrato de 200 e tantos milhões. O metrô colocou mais outros prejuízos que poderia ter tido e ficou esse litígio. Foi feito um acordo numa Câmara Internacional de Arbitragem, como determina o contrato. Não houve perdão de absolutamente nada. Nós teríamos que relicitar tudo isso. Ficaria muito mais caro. A linha 2, o CBTC, praticamente já está instalado e será instalado também na linha 1 e linha 3. Vamos economizar energia, vamos reduzir o espaço entre os trens e prestar um serviço melhor para a população. Governador, nós vivemos um tempo muito difícil de muitas denúncias, denúncias de corrupção, processos, prisões, tudo isso que o senhor acompanha e sabe muito bem. E há uma expectativa e também muita especulação sobre delação premiada de executivos das empreiteiras que trabalharam em vários estados do país e que elas poderiam implicar os atuais governos. Eu quero saber se o senhor está apreensivo. Mara Lídia, eu sou primeiro totalmente favorável a Operação Lava Jato, totalmente. Vida pública tem que ser transparente e tudo precisa ser investigado, apurado. Então, eu acho que a Operação Lava Jato é um marco na vida política brasileira, porque o Brasil tinha a cultura da impunidade no chamado crime do colarinho branco. Então, não havia praticamente punição. Corrupção, infelizmente, você tem no mundo inteiro. O Olavo Bilac dizia que há no interior de cada homem e de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. O ser humano é imperfeito no mundo inteiro. A diferença é que no Brasil não tinha punição e lá fora põe na cadeia. Então, eu acho que nós estamos mudando uma cultura. Então, sou totalmente favorável a Lava Jato, investigação, apuração. E sobre o seu governo, o senhor fica apreensivo ou está tranquilo? O seu não, porque o senhor está igual no quarto governo. O senhor está tranquilo? Absolutamente tranquilo. Absolutamente tranquilo. Bom, governador, o senhor tem um histórico de mais de 40 anos na política, na vida pública e sempre investido pelo voto, uma autoridade institucional decidida pelo voto do cidadão. O senhor foi vereador, foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador por quatro mandatos. Está no quarto. Muito bem. Eu queria uma análise do senhor nessa situação que o país está vivendo. Uma situação inédita. Nós temos dois presidentes da República, uma afastada e um presidente inteirinho. Um processo de impeachment. Crise política ainda não superada. Nós temos aí uma recessão com desemprego expressivo que apavora tanta gente. Governador Geraldo Alckmin, segundo a sua experiência vivida, como é que o senhor analisa o tamanho descalabro a que o país chegou? Olha, Mara Lídia, eu acho que nós temos uma crise estrutural e uma crise conjuntural. A crise estrutural é antiga, não foi, não é só o PT, não. Ela vem de longo tempo. O Brasil ficou caro antes de ficar rico. Então, ele ficou caro, um país que perdeu competitividade. Então, tem que fazer reformas estruturantes, reforma partidária, porque não dá para ter 35 partidos, reforma previdenciária, há uma mudança demográfica, que é uma conquista, né? As pessoas poderem viver mais e melhor. Uma reforma trabalhista, no mundo que você, cada dia, a tecnologia traz um avanço diferente. Então, você tem uma reforma que precisa ser feita independente dessa crise. E tem uma questão conjuntural, que foi um enorme desequilíbrio fiscal. O que aconteceu no governo do PT? Eles foram reduzindo, reduzindo impostos, quer dizer, alíquotas, e aumentando, aumentando despesa. É óbvio que quebrou. Então, você tem um brutal déficit primário, fora os juros. E aí, é um outro problema. O mundo que cresce tem política fiscal duríssima. O Brasil, política fiscal frouxa. Aumenta imposto e gasto. Política monetária, juros baixos, até juros negativos. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo. E câmbio competitivo. Nós tínhamos câmbio sobrevalorizado. Então, é evidente que isso precisa ser mudado. Espero que, em agosto, resolvida a questão do impeachment, o governo realmente faça reformas estruturantes, inadiáveis. Nós não vamos chegar à terra prometida por voluntarismo. Nós vamos chegar com sacrifício, trabalho, ação e rapidez pela gravidade do quadro. O senhor é sempre muito comedido nas análises que faz. E, inclusive, agora foi. Eu confesso que imaginei que o senhor pudesse adotar o mesmo tom que adotou lá na convenção que homologou a candidatura de João Dória. O senhor elevou o tom a um nível muito agudo, quando disse e surpreendeu que os 13 anos de lulupetismo levaram o país a ser saqueado. Eu achei muito intrigante essa sua expressão tão forte em relação ao governo Lula e Dilma. Quero saber, por que o senhor elevou o tom desta forma? É o temor da força política de Lula na eleição municipal agora, em São Paulo, e também na eleição futura em 2018? Ora, Mara Lídia, é uma constatação que a questão da corrupção na área federal não foi uma coisa pontual. Olha, descobriu ali um desvio, que pode acontecer em governos grandes, né? Mas não, você verifica que foi uma coisa, um método de governar, cooptando, construindo uma maioria num presidencialismo de cooptação em troca de dinheiro. Se você pegar as estatais, poucas sobram. Então, realmente, é um fato que não é usual, é uma coisa grave, né? Eu acho que... e não vejo nenhuma preocupação em relação ao Lula, não. Eu tenho dito que o Lula é um candidato, na minha opinião, inviável. Porque a eleição em segundo turno, não basta você ter voto. Você precisa ter voto e baixa rejeição. Senão, no segundo turno, não vai a lugar nenhum. Quer dizer que o senhor acha que é como se fosse um jogo jogado? Que Lula não tem chance, mesmo as pesquisas mostrando cenários favoráveis a ele? E esse tempo que o PT ainda tem, dispõe para reconstrução de imagem? Eu acho que sim. Porque se você pegar hoje a primeira exigência da população, é a questão ética. Essa é a pré-condição. Você tem outras, mas essa é a primeira. Então, eu não me impressiono. E outra coisa, pesquisa hoje, Maria Lídia, é um olhar para trás. É tudo recall. Quem que está na frente em pesquisa? É quem disputou a eleição. As últimas eleições, né? Tudo olhando para o passado. Os argumentos do futuro não foram ainda apresentados. Então, eu vejo que mudou o cenário político brasileiro. Agora, governador, a sua expectativa sobre esse processo de impeachment, o senhor acha que a defesa da presidente afastada possa convencer senadores que se disseram indecisos e reverter o processo de impeachment e ela voltar? O senhor acha, ou pode haver aí uma vitória do impeachment com folga? Com folga. Eu sempre coloquei, Maria Lídia, eu era deputado federal quando houve o impeachment do presidente Collor. Eu era deputado federal, votei favorável ao impeachment. Eu sempre disse, olha, a disputa vai ser na Câmara. Porque a hora que afastar, não volta mais. Isso é... já foi. Nós já vimos isso no passado. Afastou, não volta mais. Então, a chance de não ocorrer era na Câmara. Passou na Câmara, afastou, é muito difícil. Eu acho que o que nós temos que fazer agora é recuperar a economia, que ainda não se recuperou. Estamos com 12 milhões de desempregados. Então, é preciso agir rápido, pós-impeachment, com um conjunto de reformas para voltar confiança, investimento, investimento e o país poder crescer. Vamos falar da sucessão municipal. Por sinal, a TV Gazeta, como tradicionalmente acontece, vai promover o debate entre os candidatos em parceria com o Estadão e Twitter. E nós esperamos contar com a presença do candidato do PSDB, João Dória. E será uma honra receber o senhor no dia do debate, aqui em nosso teatro, acompanhando esse momento tão importante para a democracia, que é, na verdade, o que nós entendemos ser importante promover. É a tradição na Gazeta. Governador, o senhor é o principal avalista da candidatura do João Dória. E houve no seu partido uma rejeição ao nome dele por parte de tucanos importantes, que vários deles nem compareceram na convenção. Por que a sua insistência no nome de João Dória, considerando a discordância dessa ala tucana? João Dória vale a possibilidade e o risco de um racha no partido? Os partidos políticos precisam aprender a ter prévia. Eu sou um admirador do modelo americano de primária. O Brasil não pode ter mais 35 partidos. Nós vamos ter menos partidos no futuro. Aí, como é que você faz? Limita a liderança? Não. Você abre para as várias lideranças do partido. Só nos Estados Unidos você teria um Obama, presidente da República, negro, nascido no Havaí, de nome Hussein. Ele não era do establishment. E como é que ele conseguiu ser candidato? Pelas primárias. E eu estava nos Estados Unidos em 2007, quando começou. O Obama nem vice seria. Quando começaram as primárias, quando terminou, ele não só ganhou a primária, como já estava com a eleição ganha. Quem escolheu o João Dória não fui eu. Foram mais de 6 mil filiados. Nós fomos o único partido que fez prévia. A prévia não divide. A prévia escolhe. O Mário Covas fez uma prévia em 89. Ele era candidato único. E eu fui lá em Pindamonhagaba votar. Candidato único. Por quê? Pelo exemplo. Então, a prévia democratiza o partido. Não é uma escolha do cartório, de quem domina o livro de ata. Mas você abre a toda a militância. Mas há um racha no partido. O resultado da prévia não foi aceito pacificamente, como todos sabemos. Se alguém não aceita uma derrota e quer ir para outro partido, ele tem todo o direito. Aliás, no Brasil não é novidade essa troca-troca de partido. Mas eu vejo o seguinte. Eu acho que o João Dória começou muito bem, porque se submeteu à prévia. A prévia venceu à prévia, mais de 6 mil votantes, fez uma grande aliança que ninguém acreditava, com 12 partidos políticos e é o único fato novo da eleição. Todo mundo fala mal dos políticos. Mas não tem a experiência na administração municipal, não tem como. Marta Suplice tem e agora o vice, André Matarazzo, tem. Isso pode ser um fator, uma ameaça de esvaziamento da candidatura? Não, eu acho que é o contrário. É um homem que na televisão vai crescer, surpreendentemente vai crescer, terá o maior tempo de televisão, muito bem sucedido na iniciativa privada, traz inovação, capacidade de trabalho, não tem os vícios da política. Isso não tem. Agora, tem experiência, foi, trabalhou com, foi na campanha do Montoro, tem 15 anos de filiado no PSDB, trabalhou com o Mário Covas, ainda jovem. Eu acho que a campanha vai ser muito boa, muito positiva. Estou otimista. Aonde, aliás, onde estão os principais adversários, os mais difíceis de se enfrentar nessa eleição? Dentro ou fora do PSDB? Não, claro que fora do PSDB. Eu vejo esses comentários dizendo, olha, o partido está rachado. Não é assim. No mundo inteiro, os partidos grandes, eles têm várias lideranças. Você vê lá o partido democrata nos Estados Unidos, o pessoal contestando a Hillary Clinton. É natural. A gente acha que partido é tudo, pensa igualzinho, não é assim. Agora, decidido, precisa ter unidade. O presidente Fernando Henrique, ele nunca foi numa convenção minha. Deixou de me apoiar? Não, não precisa ir em convenção. Convenção é o ato homologatório. O que o João Dória tem que fazer é ganhar a confiança do eleitor. Por favor, esquece os concorrentes, fala com o eleitor, fala para São Paulo. A cidade precisa gerar emprego, precisa avançar, precisa ter modernidade, precisa ser uma capital mundial. Esquece os adversários e fala com o eleitor. Última pergunta. Rapidamente. Geraldo Alckmin quer ser o candidato do PSDB à presidência da República em 2018? Olha, Mara Lídia, o futuro, meu pai dizia, trará a sua própria aflição. Eu perguntei se Geraldo Alckmin quer. Se eu disser que não quero, eu não estou sendo verdadeiro com você. E acho que querer não é pecado. Agora, essa não é uma decisão pessoal. Não é pessoal, é uma decisão coletiva. Se não for eu, aquele que for, terá o meu apoio entusiasmado. Mas cada coisa tem seu tempo, né? Agora é trabalhar para fazer um bom governo em São Paulo e ajudar o Brasil a sair da crise, né? Emprego, 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 renda, esse é o desafio. Governador, muito obrigada por sua presença, por seus esclarecimentos. Obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite, obrigada. Muito obrigado. Gâmbirini.